O último slide, a última frase, fotografa, leva, porque tudo que eu falei aqui é regido por essa frase. Se você quer descobrir o segredo do encantamento, se você vai entender que todas as empresas que eu citei aqui seguiram. Sim, o Gil da 25 de Março, o rapaz do sapato, a moça da manicure, o rapaz do controle, o moço da pizza, a Disney, todos eles e a sua equipe também. Se quiserem cantar, vai descobrir e conseguir encontrar a alegria na alegria do outro. Esse sim é o segredo da felicidade e também do sucesso em Vênus. Valeu demais, Barra Mansa, alegria, ótimas mangas, alegria!